A maioria de nós nos solidarizamos quando a gente viu a tragédia humanitária que está acometendo o povo Yanomami no nosso país. Nós estamos debatendo um fato, vejam bem, eu quero que vocês se atentem a esse fato. Cerca de 570 crianças morreram nos últimos quatro anos por causa da desnutrição, da fome e outras doenças que poderiam ter sido tratadas. Nos últimos quatro anos, não foi nos últimos 15, não foi nos últimos 10, não foi nos últimos 20, foram nos últimos quatro anos, 570 crianças morreram. Nós temos, e eu quero que vocês se atentem também a esse fato, 30 crianças meninas grávidas de garimpeiros, fruto de estupro contra elas. Estupro contra crianças indígenas do povo Yanomami.